Música Sejam muito bem-vindos e bem-vindas Aqui é a Casa do Trabalhador, Sintel Goiás, nosso sindicato Com muita alegria recebemos aqui hoje os trabalhadores e as trabalhadoras de rede Para deliberarem a proposta da Convenção Coletiva de Trabalho 2015-2016 Nós temos em junho a bandeira da classe trabalhadora O que nós buscamos? Efetivamente um reajuste com ganho real A manutenção do aluguel de veículo nas férias O time de alimentação nas férias Um plano de saúde que garanta assistência médica de qualidade para os trabalhadores e para as trabalhadoras Um salário que atenda as necessidades básicas da categoria É essa a bandeira do sindicato que está lá com nós Então nós é uma honra recebê-los aqui no nosso sindicato É de vocês também E obrigado Fagner Pelas palavras muito bem colocadas Entramos como dissídio porque as negociações não estavam fechando com o sindicato patronal Por isso que nós entramos com essa ação Foi necessário Por isso que é importante a Assembleia Não fechou a conta Não teve movimentação O sindicato entra com a ação E nós entramos com essa ação com o objetivo de melhorar para vocês trabalhadores Eu quero registrar aqui Juntamente com vocês Que esse aqui não é o objetivo que nós temos para o valor de alimentação da categoria não Acabei de assinar o acordo da TEL Terceirizado da OE Tinha outras empresas aí Em que o valor de alimentação é 847 reais Totalizando 39 reais por dia trabalhado 22 dias trabalhado Isso sim é o valor de alimentação Que dá para você fazer uma alimentação Não eram todas as empresas que estavam recebendo a locação e o ticket nas férias Agora todas as empresas de rede irão pagar o valor de alimentação e o ticket nas férias Isso está sendo convencionado, isso é estadual Se a TEL é bom sair hoje Ou sair daqui 10 anos Isso permanece na convenção Não conquista nós Quem é a favor da proposta apresentada pelo sindicato patronal? Obrigado pela atenção de vocês E até a próxima, se Deus quiser Obrigado por assistir! Obrigado! Aplausos! 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 Legenda Adriana Zanotto